Teve um homem que foi preso pela equipe de batalhão de operações de divisas com um carro com suspeita de clonagem e registro de roubo. Quem tá no link comigo nesse assunto? Douglas Fernandes, boa noite pra você. Boa noite, se vê, boa noite pro pessoal de casa. Exatamente, o pessoal do COD estava intensificando os patrulhamentos ali na região oeste do estado, quando se deparou com esse veículo que foi clonado. É bom a gente frisar que o comando não tem só atribuição de apreender drogas nas divisas, coibir o descaminho, os produtos ilegais que vêm de outros países sem notas fiscais aqui pro estado, porque a Operação Óreos também está intensificando o patrulhamento na identificação de veículos roubados, furtados, clonados, que são usados também para o mundo do crime. Ao meu lado está o Tenente Sonaghet, que vai dar mais informações pra gente. Tenente, vocês estavam então intensificando esta operação. quando se depararam com esse veículo. Inclusive, a mulher que teve o veículo clonado está com uma grande dor de cabeça nesse momento. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvie. É isso mesmo. O COD, durante operações de viz na região oeste do estado de Goiás, realizou abordagem a esse veículo em atitude suspeita. De início, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, durante uma averiguação mais minuciosa, os militares encontraram a adulteração de sinais identificadores do veículo e puderam constatar que o veículo havia sido roubado no Distrito Federal no ano de 2019. Foi um roubo praticado por dois indivíduos. Desde então, esses indivíduos estão rodando com o veículo e, dessa vez, adentraram as divisas do estado de Goiás. O COD realizou a prisão de ambos e o encaminhamento do veículo à delegacia do local. Tenente, para o pessoal entender, a pessoa que teve o carro roubado em 2019, os bandidos utilizaram as placas para poder fazer adulteração e ela começou a receber em casa uma série de multas e está tendo uma grande dor de cabeça para provar que o veículo, inclusive, nem foi recuperado ainda, né? Sim, o veículo é roubado. Os criminosos adulteraram a placa e alguns sinais identificadores para poderem rodar com o veículo. Todavia, o COD encontrou essa adulteração e informou a dona do veículo, que ficou bastante satisfeita, já vista que estava recebendo bastante multa no veículo original. Agora, além das placas, também era possível ver que os vidros tinham identificação diferente, né? Sim, vários identificadores do veículo haviam sido adulterados e uma adulteração até bem feita. Todavia, durante uma averiguação bem minuciosa, os militares do COD identificaram que o veículo havia sido roubado. Merece destaque que esse tipo de crime é comum. Todavia, nas divisas do Estado, o COD vai manter o patrulhamento tentando retirar de circulação esse tipo de veículo. Isso que o senhor falou aqui é muito importante, porque parece uma ocorrência rotineira, uma ocorrência comum, mas esse tipo de veículo colonado, roubado, furtado, ele é utilizado para outras táticas criminosas. Sim, os criminosos utilizam desses veículos para praticar outros ilícitos, como transporte de drogas e vários outros crimes. Merece destaque também que essa senhora estava sofrendo com as multas que estava recebendo e já havia registrado vários boletins de ocorrência tentando identificar esses criminosos que foram presos e apresentados à polícia civil. Um outro ponto também que um carro colonado como esse, facilmente essa pessoa poderia levar para outro país que faz fronteira aqui com o Brasil para trocar por drogas. Sim, poderia. Várias ocorrências, várias prisões do COD ocorrem nesse sentido. Além do transporte de drogas, os veículos são roubados ou furtados.